Muito bem, amados, queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Deus te dê saúde, te dê paz, Deus te encha de muitas alegrias e realize todos os sonhos do seu coração. Nós queremos falar hoje sobre a oração em secreto. Veja o que está escrito aqui na poderosa palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não utilizeis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amados, queridos de Deus, nessa palavra Deus estava falando exatamente para as pessoas que oram em público. Tem muita gente que é muito boa para orar em público, ou seja, querem aparecer, oram na presença de todos, sinagogas, a igrejas. Vão nas igrejas, oram em voz alta, gesticulam com as mãos, choram e em casa não querem nada com Deus. Deus está dizendo que tem momentos que nós precisamos ficar a sós com Ele, em secreto, clamando, pedindo, por aquilo que nós estamos necessitando. A palavra de Deus nos mostra que a oração é um momento muito íntimo, nosso com nosso Deus. Por isso que Ele diz, entra na tua porta, no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E Deus que te escuta em secreto, te honrará em público. Essa intimidade nós temos que ter com Deus. Há momentos em que nós temos que orar com os nossos irmãos, pedir orações aos nossos irmãos. Mas há momentos em que estamos que estar sós com Deus. Chorarmos na presença do Senhor, clamarmos pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos. E pedir orações aos nossos irmãos, claro, sim, também. Mas não tem aquele momento que o nosso coração está angustiado. Não tem aquele momento que nós precisamos ter um momento só com Deus, falar com Ele e dizer, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Não é aquele momento que a gente, mesmo sabendo que Deus sabe como está a nossa situação, mas nós falamos para Ele, Deus, veja como eu estou sofrendo. Veja como eu estou necessitado. Veja como eu estou precisando, Deus. Que o Senhor olhe para mim com o olhar misericordioso. Não tem esse momento. Todos nós temos esse momento. Todos nós temos dificuldades em muitas áreas de nossas vidas. Uns tem mais, outros tem menos. Por que que uns tem mais e outros tem menos? É porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que o que podemos transportar. Ou seja, se a sua luta está muito grande, meu irmão, minha irmã, se a dificuldade que você está enfrentando está muito grande, é porque com certeza Deus sabe que você suporta. Se a palavra diz que Ele não vai dar um fardo mais pesado do que o que nós possamos carregar, Ele não nos dará esse fardo pesado demais. E se esse fardo for muito pesado, nós nos apoiamos na palavra de Deus. Quando em Mateus 11, 28, o Senhor diz, Vinde a mim, vós que está descansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Esse vos aliviarei é Ele pegar a nossa carga e colocar nos ombros dEle. Deixa que eu levo para você. É quando Deus sente que nós realmente estamos precisando desse alívio, daquele momento em que Deus sabe que nós temos a necessidade, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e descansarmos. Porque tem momentos, irmãos queridos, irmãos amados, que nós temos que ter realmente esse olhar misericordioso do nosso Deus para descansarmos na presença dEle. E nós queremos orar agora. Chamar você para orar conosco. Chamar você para estar conosco nesta oração, sentindo a presença de Deus, ouvindo a sua voz. Ore comigo agora por você e pela sua família. Ore. Ore comigo, igreja. Maravilhoso Pai, Santo Deus. Estamos aqui, Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai. O nosso olhar está voltado para o Teu poder, para a Tua honra, para a Tua glória. Sabe por que, Deus? Porque nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nada somos, nem nada podemos fazer. Não existe, Deus, nada em nossas vidas que não tenha a Tua presença. Oh, Paisinho, nesta oração, nós queremos entregar em Tuas mãos a situação de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Deus. Nós sabemos, Pai, que tem pessoas aqui que estão clamando pelo Teu socorro. Chorando e pedindo, Deus, olha para mim. Compadece-se, Deus, da minha vida, dos meus sonhos. Olha para mim, Deus, com um olhar misericordioso. Existem muitos aqui, Deus, que estão assim dizendo, Pai, se o Senhor não me socorrer, eu não vou suportar. Se o Senhor não atender, Deus, as minhas orações, eu não sei até onde suportarei viver, Senhor, assim. Muitos estão dizendo, Pai, porque eu já não suporto mais viver, Deus, essa vida que estou levando. É muita pressão, Pai. É muita angústia, Pai. Alivia agora, Deus, a dor do coração desses irmãos e irmãs. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor entende. Que o Senhor entende o coração de cada um de nós. Está escrito no Teu livro, em Jeremias 17, o Senhor dizendo, sou eu que sondo, que esquadrinho os corações. Então, nós estamos pedindo, Pai, que o Senhor chegue com a providência certa para o coração de cada um dos Teus filhos e filhas. E os abençoe, meu Deus, estendendo a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, a Tua mão maravilhosa, sobre a vida dos Teus filhos e filhas e decretando, meu Deus. A vitória, Pai. Muitos estão pedindo, Deus, olha para mim. Olha agora, Deus. Olha agora o coração aflito, cansado. Alguns estão tão cansados, que já não estão conseguindo nem orar, mas a Tua palavra nos diz, Deus, que o Teu Santo Espírito ora com gemidos e inexprimíveis. Oh, Deus, visita o leito do hospital, visita a UTI, Deus, visita os Teus filhos que estão enfermos, tantos pedindo, Senhor, para serem curados, para voltarem a trabalhar, para ajudar suas famílias. Senhor, visita também aqueles que estão em casa, Deus, que estão doentinhos em casa, que estão pedindo a Sua saúde de volta, aqueles que estão, Deus, desempregados, desesperados, por não ter o pão para colocar na mesa. Ah, Deus, a Tua palavra diz que Tu és o Deus da bonança, o Deus que é tudo pode, que não é impossível para Ti. Visita agora, Pai, o coração da esposa, do esposo, que estão enfrentando crises em seu casamento. Se eles ouvirem a Tua voz, compreenderem o Teu amor, Senhor, irão ser restaurados. Restaura, Pai, esses casamentos que estão, Senhor, assim. Restaura, Pai. Restaura a alegria dos filhos de ver seus pais juntos, felizes. Restaura a alegria, Deus, das mães de ver seus filhos voltarem para Jesus. Senhor, a alegria dos filhos que têm seus pais que não são crentes. Que o Senhor possa tocar o coração desses pais para que aceitem o Senhor como Salvador de suas vidas e que possam ver no Senhor aquilo, Pai, que só o Senhor tem e pode fazer. Abençoa, Pai, poderosamente, todos que estão conosco nesta oração das dezoito horas. É o que pedimos e já agradecemos no nome de Jesus Cristo. Porque, Pai, nós sabemos que Tu és o Deus que tudo pode. Obrigado, Senhor. E louvado seja Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Muito bem, amados e queridos. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco nesta oração das dezoito horas e queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com as pessoas. Mande esta oração para que as pessoas possam escutar e descansar nos braços de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço por você ser pão da vida à distância, ser nossa ovelhinha amada e estar conosco. Quero aqui abraçar essa ovelhinha como se estivesse abraçando cada um dos irmãos e irmãs. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.